Salve, salve, bora lá então pra mais uma aulinha aqui ainda gripado, mas nessa aulinha vamos falar sobre o fluxo de entrada no grupo utilizando o ZAPI, beleza? Então a gente vai utilizar o ZAPI N8N para poder fazer um fluxo de quando o usuário entra no grupo. Então esse fluxo a gente vai tanto adicionar aqui na planilha, na aba dos participantes, ó, a gente tem aqui já o teste que eu fiz, eu vou apagar pra gente poder rodar juntos, beleza? Então a gente vai adicionar o número aqui, a gente vai alterar aqui na captação, ó, aqui tem meu número, ó, eu vou deixar o entre o grupo como não, beleza? Deixar aqui como não porque a gente vai alterar isso aqui pra sim, via automação, então assim que ele entrar e nas comunidades aqui também a gente vai somar um assim que ele entrar, então vou deixar aqui, ó, como um e se ele sair a gente vai subtrair um deste grupo, beleza? Então esse é o fluxo que a gente vai fazer, a gente vai mexer na captação, beleza? Vamos alterar aqui, a gente vai mexer na contagem da comunidade, se ele entrar somar um, se ele sair, subtrair um do participante somar um nas saídas, pra gente ver quantos saíram e nos participantes, assim como a gente fez lá no dev, a gente vai fazer aqui também para o lead entrar aqui embaixo, né? Aqui já é o do dev, mas aí ele vai entrar aqui também no mesmo esquema belezura e tudo isso a gente vai fazer utilizando esta automação aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá, webhook, pra começar aqui eu já passei um teste, beleza? Você vai passar o teste também, mas o que a gente tem que fazer? Você vai pegar esse webhook aqui, pode começar com a webhook de teste como a gente sempre faz, então vai copiar a webhook daqui clicando, vai lá no seu zapi e vai pegar o seu número no seu número vem aqui, ó, no olhinho da direita, clicou aqui no olhinho, vai nos três pontinhos e vai em editar aqui em cima. Clicou pra editar, você vai clicar aqui em webhooks e aqui é onde você vai colocar, tá vendo? É exatamente a minha, meu link de webhook, está com webhook teste aqui e depois a gente vai fazer a alteração para webhook de produção. Show! Então feito isso, agora a gente tá pegando, ó, essa é a pression receiving, porque aí quando você receber mensagem, quando você receber algum clique no botão, alguma coisa assim, é entrada e saída de grupo, tudo que acontecer, essa é a webhook que é a responsável por pegar. Então, importante, esse número tem que ser administrador do grupo, beleza? Seja grupo, seja comunidade, esse grupo tem que ser ADM, esse número, desculpa, tem que ser administrador do grupo para poder pegar a entrada e saída. A parte de mensagem a gente vai ver mais pra frente no privado, como é que a gente consegue construir o funil. Aqui a gente vai nos atentar à parte de grupo. Beleza, feito isso, então, coloquei o webhook de teste, o que que você vai fazer para chegar ao teste aqui? Você vai entrar no seu grupo, literalmente isso. Então você vai pegar o link do grupo do WhatsApp e você vai entrar, só que importante, antes de você entrar, você vai dar o play aqui, vai clicar em executar, vai aparecer que tá lendo aqui, então eu vou fazer este processo, deixa eu sair do grupo aqui, e aí eu vou entrar para você acompanhar comigo, show de bola? Eu vou sair do grupo, acabei de sair do grupo, beleza? E aí eu vou agora entrar no grupo. Vou até despinar aqui, ó, eu vou tirar o pino, beleza? Tá em branco, vou salvar. E aí, estou com o meu celular em mãos, eu vou clicar aqui para entrar no grupo, só que antes eu vou clicar em executar, ó, esperando o evento, eu vou clicar aqui para entrar no grupo. Cliquei aqui para entrar no grupo, ó, já alterou para ver aqui, ó, executando o webhook, e aí ele já está fluendo, correndo toda a automação, que a gente vai ver passo a passo tudo o que ele fez aqui. Show de bola, então vamos lá. Então, entrei no grupo, vai chegar o dado aqui de teste, que foi o que eu coloquei lá, o webhook de teste. Então, aqui tá o nome do grupo, ó, lançamento automático teste, aquele grupo que a gente criou lá no dev, pode ser, ó. E aí entra aqui, ó, o Group Participant Invite, isso aqui que a gente vai usar para filtrar ali na frente, se a pessoa entrou ou saiu. Esse é o código que eu tenho de tratar o webhook, que a gente coloca em todas as automações, beleza? Então, aquele código padrão que a gente utiliza, mantém a ele. Depois do trato do webhook, vem o nosso código. Para que que é esse código? Geralmente a gente faz um lançamento atrás do outro. E aí, grupos de lançamentos antigos, a gente pode querer desativar ou usar alguma estratégia diferente. Então, aqui é onde você vai colocar o ID do grupo que você quer mapear. Aqui eu coloquei de dois grupos que a gente tinha criado, lembra? Aqui, ó. Aí eu já tô dando spoiler, calma. Comunidades, ó. Já dei spoiler, mas, ó. Tá aqui, ó. O fone, né, que é o ID desses dois grupos, eu coloquei aqui. Então, esse ID aqui é o ID que permitiu que passasse, ó. Já somou dois aqui. Tava um também, lembra? Já somou mais um aqui e chicou dois. Então, aqui você vai colocar o ID dos grupos que você quer mapear. Samuel, não quero fazer o filtro. Eu quero mapear literalmente todos os grupos que eu tenho. Entrada e saída. Cara, show. Pode excluir esse código. Que aí, qualquer entrada e saída de grupo, ele vai enviar pra cá. E aí, você pode fazer o filtro, né, pelo ID na hora de buscar ali. Eu gosto de fazer, porque a cada lançamento a gente troca. Então, eu coloco aqui sempre o do lançamento. Porque dos lançamentos antigos, eu acabo parando de mapear depois de um tempo, beleza? Então, aqui é esse filtro. Então, ele vai deixar passar somente os ID desses que você passou aqui. Então, como era uma comunidade que eu estava, né, era a 8. Ele passou e aqui a gente vai fazer um filtro pra saber se é entrada ou saída de grupo. Então, se passou lá na comunidade, né. Se comunidade igual a True, ó. Tá certo. Passou no nosso código. E existe isso aqui, ó. Não está vazio, quer dizer que é entrada e saída de grupo. Esse notification aqui, quando é mensagem, ó. Deixa eu te mostrar. Quando o lead envia uma mensagem, não existe esse notification aqui, ó. Group Participant Invite. E quando é saída, fica Group Participant Leave. Então, quando é mensagem, isso não existe. Então, se for alguma mensagem, ele não vai passar nesse filtro. Então, o notification aqui, ó. Vai estar em branco. Estando em branco, não passa para a próxima etapa, beleza? Então, é um primeiro filtro aqui pra saber se é entrada e saída. Então, se for Invite ou Leave, ele vai passar por aqui. E, se estiver dentro lá da comunidade, Samuel, não vou filtrar pelo ID. Exclui. Esse ish aqui vai ser só se for entrada e saída, beleza? Fez o filtro de entrada e saída, a gente vai pegar a data. Lembra da data? Então, aqui vem, ó. A gente quer a data, que a gente está pegando exatamente o moment, que vem em timestamp. Lembra? Isso aqui é igual lá no Dev. Então, o moment aqui, ele vem em timestamp. O que a gente está fazendo? A gente está pegando o moment, dividindo por mil. Está dando esse número, ó. Está vendo? A gente tira três zeros. Tirou os três zeros, a gente está formatando para termos na América-São Paulo para sair, ó. A data certinha. Então, isso aqui é igual a gente fez lá no Dev. O Dev também manda com o moment. A gente fez o mesmo tratamento de data. Então, pega o moment, divide por mil. Depois, divide por mil. Você bota para formatar, ó. Chamei de data. Custom Format. E aí, eu trouxe para dia, mês, ano, no Fuso Horário América-São Paulo. Então, está aqui minha data formatada. Depois que eu formatei, eu vou pegar alguns dados. Então, eu vou botar um set aqui para quê? Isso aqui é lá para os participantes. Para aquela aba de participantes, igual a gente fez no Dev, ó. Data da entrada, telefone, grupo ID, o nome do grupo. E se está no grupo. E se está no grupo, você pode... Eu coloquei sim. Mas você pode colocar assim como a gente fez lá no Dev, ó. Se eu vier aqui no participantes. O do Dev, a gente colocou entrou e saiu. Lembra? A gente colocou aqui entrou e também saiu quando o Lead sai. É, aqui eu vou ter que procurar bastante. Mas tem o saiu quando o Lead sai. Eu coloquei sim. Se você preferir, você pode colocar entrou também, tá? Isso aqui foi só de exemplo. Eu coloquei sim. Quando o Lead sai do grupo, você vai ver que vai estar como não, né? O no grupo. Mas se você preferir, entrou e saiu. Você é só alterar exatamente aqui, ó. Então, ao invés de passar como sim, você passaria como entrou. E quando sair, ao invés de passar como não, você passa como saiu. Show de bola, então, ó. Aqui, mapeei tudo. Então, eu peguei exatamente os cabeçalhos. Lembra? A gente quer fazer. Então, aqui. A gente vai pegar os cabeçalhos e colocar exatamente igual tá aqui. E igualzinho tá escrito. A gente vai colocar aqui no set. Por que a gente precisa fazer isso? Pra fazer aquele automap. É o mesmo padrão. Então, eu coloquei, ó. Os headers exatamente iguais. E aí, quando eu venho à próxima etapa, é exatamente pra adicionar na aba dos participantes. E aqui, eu posso, ó. Eu dou um append. Porque se o Lead entrou, é a primeira vez que ele tá entrando. Eu não tenho o que atualizar. Eu preciso adicionar esse número. Ele acabou de executar a primeira ação. Então, é um append. Na planilha da aba dos participantes. E eu botei pra mapear automaticamente. Por que que eu botei pra mapear automaticamente? Porque aqui isso é escrito exatamente igual. E por isso que aqui entrou certinho o meu número. Tá aqui, ó. Meu número de telefone. A data que eu entrei. O ID. O nome do grupo. E se eu estou no grupo ou não. Aqui está em branco porque é a data de saída. Como eu entrei no grupo, minha data de saída está em branco. Então, por isso que lá no meu set, né? Quando a gente faz o set. A gente coloca exatamente igual o cabeçalho pra você poder usar o mapeamento automático. Outro ponto importante, como eu venho falando nas aulas de N8N também. É trocar o self-format. Então, você vem aqui em options e vai colocar no self-format o letGoogleSheetsFormat. Então, aqui, ó. Vou apagar. No options aqui, ó. Tem self-format. Você não vai deixar o letN8N. Você vai deixar o letGoogleSheetsFormat. Beleza? Isso aqui é muito importante pra que tudo vá sem o apóstolo certinho. Feito isso, a gente vai começar. A gente vai continuar a nossa automação. Então, eu sempre coloco esse wait de um segundo. Por que que você coloca esse wait de um segundo, Samuel? Porque a API do Google, ela é limitada a 60 requisições por minuto. Ou seja, uma por segundo. Como eu estou usando a mesma credencial em cada um desses Google Sheets, eu dou esse um segundo pra garantir que eu não vou extrapolar, né? Independente do volume que entra, que eu não vou extrapolar a API do Google. Então, eu dou esse wait pra fazer isso. Então, o próximo, eu vou ler a aba aqui, ó. Pra buscar o ID. Então, eu vou lá na aba comunidades. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô vendo nessa aba aqui, ó. Comunidades. E eu estou lendo pra saber qual grupo eu tenho que atualizar. Então, eu tô vendo aqui no fone e vendo, pô, qual ID chegou aqui, ó. Então, eu tô vendo aqui no comunidades. Eu vou read roles. E eu vou pegar, ó. No filtro, eu vou colocar que eu quero o fone. Que seja igual ao que tá chegando. Ou seja, igual a esse grupo ID aqui, ó. Que é igual o... Na verdade, eu estou buscando do Trato Webhook. Que é o Webhook que chegou. Eu tô pegando aqui, ó. O fone. E vendo se é igual, ó. Aí eu li. Tá aqui, ó. O que que chegou pra mim? Ó. Nesse fone aqui, ó. Nesse grupo. Que é o teste 008. Você tem um participante. Zero saídas. Esse é o link do grupo. Aqui são os administradores. Então, puxa a informação só do grupo que eu quero. Porque é o grupo que tá chegando. Eu poderia ler tudo e depois filtrar? Poderia. Mas aqui eu já filtro direto. Ó. Eu tô lendo, mas eu quero que você leia do grupo que chegou. Me traz as informações. Trouxe. Beleza. O que que eu vou fazer com essas informações agora? Depois de ler, eu vou somar um na contagem. Então, tá aqui, ó. Eu vou update. Beleza? Lá na aba comunidades. Também pelo fone. E o que que eu vou fazer? Essa formulazinha aqui. Então, essa fórmula já vai tá pronta pra você. Mas o que que essa fórmula tá fazendo? Tá pegando o número de participantes. E tá somando um. Então, pode ver, ó. O participantes que entra é um. E, ó. Aqui ele vai me dar. E virou dois. E se eu for na minha planilha, ó. Tá aqui dois. Ele estava como um. Mas aí, eu somei um nele. Então, ele ficou como dois. Porque um lead acabou de entrar no meu grupo. Então, essa fórmula aqui. Não vou entrar em detalhes como é que funciona. Mas, assim. É o códigozinho que você vai precisar. Beleza? A gente tá pegando lá do read mais id. Beleza? Então, você vai vir nesse nó aqui. E vai pegar o participantes aqui, ó. Olha o participantes. O node de participantes. E tá somando um. Feito isso. A gente somou um. Qual que é a última coisa que falta fazer? A gente precisa atualizar lá na captação. Então, aqui, ó. A gente vai na mesma planilha. Só que agora na aba captação. Eu vou mapear manualmente aqui. Então, eu vou dar o update. Eu vou buscar o telefone que tá chegando. E, George, eu vou buscar esse telefone. Lá do entrou, ó. Eu vou pegar esse telefone. Que é o que eu vou buscar pra atualizar. E eu vou alterar o entrou grupo para sim. Ou para entrou. Então, aqui eu preciso mapear o quê? Eu preciso botar que eu quero a match. A column to match. Vai ser o telefone. Eu vou colocar aqui, ó. O telefone pra ele procurar. Encontrou. Aqui na aba da captação. Ele alterou. Entrou o grupo para sim. Lembra que ele tava lá no início da aula. Então, aqui. Ele já encontrou o meu número. E alterou para sim. Então, a gente. Alterou a comunidade. Beleza? Alterou o número de participantes. A gente colocou aqui. A data que o participante entrou. O número. Qual o grupo que ele entrou. E lá na captação. A gente acabou de adicionar que ele entrou no grupo para sim. Então, com isso. Aqui na captação. A gente tem as UTMs. Que esse cara tá. A gente consegue saber quem tá ou não tá no grupo. Quantos leads estão rastreados. Pela comunidade. A gente consegue fazer o controle de quantos leads tem no grupo. Quantos leads saíram no geral. E aqui a gente sabe pelo telefone. Quem entrou e saiu do grupo. De qual grupo. Então, a gente tem um controle triplo. Dessa automação. De entrada e saída de grupo. E aí. Feito isso. Matei aqui. Show de bola. Deu certo. O que eu vou fazer? Eu vou salvar. Vou ativar a minha automação. Vou lá no ZAPI. De novo, eu vou lá em editar. Porque eu vou trocar a webhook. Não vai ser mais a webhook de teste. Eu vou apagar aqui o teste. E vou deixar a webhook de produção. Assim agora. Eu saindo do grupo. Com o fluxo ativado. Eu vou. Ah. Aqui. Muito importante também. Deixa eu ver se tá pinado. Mas eu acredito que eu já tenha dispinado. Isso. Já dispinei. Beleza. Vou apagar agora. Vamos lá. Fazer a saída do grupo. Eu vou sair do grupo. Tem que alterar aqui o entre o grupo. Pra não. No seu caso, pode usar saiu também. Comunidade. Tem que voltar pra em. Aqui ficar um. E o participante. Aqui tem que alterar para não. E ter a data de saída. Vamos ver se isso vai rodar. Pra você vai ser um piscar de olhos aí. Da magia da edição. E aí eu vou fazer esse processo. E a gente volta quando tiver tudo rodado. Show de bola. Voltando aqui então. Como você pode ver. Tá aqui ó. Data de saída do grupo. Preenchida. O entre o grupo mudou pra não. Como eu disse. Você pode alterar pra saiu. Tá bom. Do mesmo jeito que o entrou. Pode ser entrou sim e não. Comunidade. Tá aqui ó. Tiramos um daqui. E mostramos que saiu um. Então ele tava dois. Agora já tá um e um. E lá na captação. Está como não. Então aqui também você pode. Ao invés de deixar sim e não. Colocar entrou e saiu. Beleza. E deixar o não. Pra quem nem entrou no grupo. Então se eu ver aqui nas execuções. Tá bonitinho aqui a minha última execução. Que foi uma saída de grupo. Beleza. E aí tem esses pontos. Então ah Samuel. Eu quero ao invés de ser sim e não. Eu quero botar que a pessoa entrou e saiu. Por quê? Eu quero deixar o não ali da captação. Né. Por exemplo. Ah eu não quero que. Se o cara sair do grupo seja não. Eu quero que seja saiu. Porque aí eu sei. Quem entrou. Quem saiu. E quem nem clicou. Então o não eu deixo pra quem nem clicou. Cara muito simples. Aqui ó. No set. Você vê aqui ó. Onde tá. No grupo não. Você vai colocar como saiu. Né. O entrou aqui. A gente coloca como. Entrou. E aí. A gente tem aqui ó. No. Adiciona participantes. Ah. Aqui já tá automático. Perdão. É na captação mesmo. Porque atualiza a captação. Ao invés de não. Aqui embaixo ó. Você vai colocar como entrou no grupo. Entrou no grupo. Saiu. Aqui. No sim. Você vai alterar pra entrou. E aí. Você vai passar por padrão. Assim que o livro se cadastra. Né. Naquela automação que eu te mostrei. Né. Se a pessoa entrou. Saiu do grupo. Você já deixa. Né. Na nossa automação aqui. A gente já deixa como padrão. Né. O entrou o grupo. Pra não. Então aqui. Você pode tanto adicionar aqui. Beleza. Ou entrou o grupo. Ou. Na nossa automação. Ali. Via N8N. E você coloca pra não. Então você já deixa como padrão. O não. Porque assim. Assim que o lead entrar. Você deixa não. E aí. Trabalha com entrou e saiu. Então são alguns jeitos. De você trabalhar. Né. Tudo vai da sua preferência. Mas esse é o fluxo. Pra você ter a sua planilha. Sempre atualizando aqui. Em tempo real. Tanto a contagem. Quanto o participante. Como também ali na captação. Pra você saber por onde esses leads. Estão entrando e saída. Essa automação. Tá disponível aqui embaixo. Com todos os códigos. Tudo que você precisa saber. Na verdade é tudo de Webhook. Qualquer dúvida. Você já sabe. Deixa aqui embaixo. Que eu vou te ajudar. No maior prazer do mundo. Show de bola. Muito obrigado por mais essa aula. E até a próxima. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma